Ela tá na faca, galera. Lucre com as suas skins e depois troque por dinheiro real no CSGO Fest. Diversos minigames pra você se divertir e ainda sair com aquela skin que você sempre sonhou. O CSGO Fest é o único site onde você consegue depositar suas skins, fazer elas se valorizar nos jogos e depois retirar por dinheiro real. Ou então, se preferir, você pode ir lá no inventário deles e fazer um straw de qualquer skin da sua preferência. Utilizando o cupom CSR10, seu depósito valoriza 10%. Então venha pro CSGO Fest e forme seu novo inventário do CS. Muitos taps. Ah, o título da live hoje. Muitos taps. Ih, sorteio. Nossa, esqueci de sorteio de novo. Meu Deus, galera. Me lembrem, me lembrem. Rapaz, deu nem tempo. Porra, sorteio, galera. Vocês não... Pô, Purim, dá um tempo aí. Eu sei, mas eu esqueci, pô. Caramba, velho. Parece que não quer ganhar skin. Caraca, velho. Vambora! Começando mais um vídeo. Cadê? 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 Desceu do... Aqui eu tô com a mira, irmão. Eu tô com a mira. Desceu ou não? É, papito. Tem de FPS. Será? Mano, eu vou pôr matar e botar o 10 aqui. Ô, me dá a pena azul aqui, Purim. Será que dá pra subir direto? Aqui. É. Fica assim, fica assim. Ah, olha aí, o que fizeram. Vou quebrar já já, calma. Prepara. Ó, passando, passando. Nossa, DHS nos dois, nos dois, nos dois, HHS. Mais um HHS lá atrás. Boa, Fofu. Caralho, 91 cada. Meu Deus, que ruim esse PC, velho. Pelo amor de Deus, cara. Ela travando demais, velho. Montanha, velho. Caralho. Caiu um. Caiu dois fora. Vou mandar aqui comigo. Isso. Terra. 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 Oi, vai subir, Cat? Pode subir. Beleza. Tem um T. O que abriu? Tem. Mas tem terra em miolo. Beleza. Aham. 100% de chance de ter um Cat. Meu Deus, que lagado. Vou embora já, Cat. Ué, dali onde você veio. Então tá bom. Cat. Matou aonde? Cat. Então tava certo. Cuidado. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Meu deus, deixei uma biriba ali, deixei uma biriba Uma matadora Mata na faca galera Toma Mata na faca Operado Quero fazer smoke e pasta, ué Faltou Caralho Faltou humanidade, que isso É uma bala ou duas aqui fora? Uma ou duas Você que manda Cinco, seis, sete, oito, nove, dez Faltou 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 Onde? Cadê? Casa é minha. Olha a porta. Aí, acabou. Vai. Vamos ruxar e acabar logo. Oba! Como que é? Randalzinho. Oh, tava sumido, hein? Randalzinho. Obrigado, meu gato. Vamos rindo de volta. Vou fechar esse jogo. Opa! Foi sem querer, velho. Entrei, ó. Meu Deus, o furinho tá me travando toda hora, velho. Não vai ter sorteio, galera. Opa, opa, tem um aqui, hein? Na verdade, tem dois sorteios já, pra vocês. Vai ter. Ganha essa aí logo, velho. Alguém tem uma... Ó, fiquem espertos, galera. Eu vou falar a palavra, vocês digitem no chat, pra validar a sua entrada aí no sorteio. Tá com fone invertido. Boa, galera. Mais uma vitória. Vamos que vamos agora pro sorteio, hein? Duas skins pra vocês. Dois sorteios diferentes, tá bom? Bom dia, por favor. E a GG Easy abraça, moleque, sai no pinote. Esses bonecos sem braço, na posição de pote. MNR é pigode, CSR até pigode. Maluca é patente alta e nem precisa de bigode. Então streifa, banga, ruxa, mata. Puxa uma giga ou e dá um tiro na lá. Puxa uma giga ou e dá um tiro na lá.